Música Se Deus quiser, vamos conseguir levantar essa taça aí. Hoje é o jogo da vida, vida ou morte, estamos preparados e com certeza vamos ser campeão. Música 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 Subiu a bola, e a primeira posse é do tipo do Mauro. Aí o papai GG. Todos os ingressos vendidos, estamos no gigantão, Jefferson, olhou, calibrou, Jefferson. Primeiro, agora de três no jogo, Jorginho, no passo picado, tomada com o Renato, agora pra cima dele, Uri, Uri, vem bola viajando, Uri, bola de três no pelo do estado, uma mesma mulher. Vem pro contra-ataque Pecos, faz a inversão, Leo Mendel rouba, trabalha essa bala pro Alex, para aqui o Alex, monstro! Alex no primeiro monstro da decisão. Final do período, 19 para a equipe do Mauro, 16 para a equipe do Paulo de Estão. Olhou, pensou, Alex trabalha com o GG, GG olhou, calibrou, GG! Jorginho fez a finta no primeiro, no segundo pro Renato, monstro! Jorginho fez a finta no primeiro, no segundo pro Renato, o segundo pro Renato, Jorginho, 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 Jorginho. Jorginho, 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 Jorginho. Jorginho, 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 Jorginho. Cidade do Mãoro. A pós-pandeiro do Maru. Nas duas últimas edições do NGV, o Balu Pasquete. Sol da Patrícia. sem limites o baú é campeão do NDB é de saque de número 9 campeão sem limites o baú conquista o NDB é de saque de número 9 é campeão é campeão é campeão é campeão